Como que o Ministério Público vai trabalhar para conseguir acompanhar todas essas doses, todas essas aplicações, verificando ali os nomes, para tentar impedir que alguém fure a fila? Transparência, né? Nós estamos instando os gestores a disponibilizar tudo isso em sites, essas informações em sites, nos sites específicos de cada órgão, e acompanhando por meio das requisições, das informações de requisições relativa à execução desse plano. É um trabalho hercúleo, o volume de doses no país todo é muito grande, por isso a necessidade que a população participe dessa fiscalização também, e por isso nós estamos articulando ações para possibilitar esse acesso a essas informações de modo completo, transparente, claro, para que todos possam, junto com os órgãos de controle, acompanhar e, verificando irregularidades, encaminhar essas situações ao Ministério Público para devida apuração. Ok, muito obrigado, Fabiana, pela participação com a gente aqui no Balanço Geral Manhã. Obrigado, Fabiana. Obrigado, Fabiana.